Hoje tem mais uma audiência pública para debater o plano de concessões de rodovias no Oeste Paulista. A previsão é de seis novos pedágios para a região. Dessa vez o encontro é em Rancharia. Quem continua acompanhando é o repórter Rubens Nakato. Ontem estava em Oswaldo Cruz. Por lá teve todo ali um vucu-vucu, uma movimentação um pouco mais intensa. E como é que está aí em Rancharia, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Hoje o clima aqui está bem mais tranquilo do que ontem. Agora é um espaço reservado para o pessoal fazer as perguntas. Que posteriormente serão encaminhadas aos representantes da Artesp. Foi nesse momento ontem em Oswaldo Cruz que começou-se um bate-boca. Mas aqui mesmo procedimento. Os técnicos da Artesp fizeram a apresentação do plano de concessões do projeto. Informando investimentos. O que será feito na região oeste paulista. E agora aberto então esse espaço para que o pessoal possa fazer as perguntas. Posteriormente elas serão encaminhadas então, como eu disse, aos técnicos. Que responderão também por escrito. E o interlocutor então vai fazer a leitura. Tanto das perguntas quanto das respostas. O que a gente sabe até agora, Casa Grande, acompanhando essas audiências públicas. É que é o seguinte. Aqui na região oeste paulista serão 272 quilômetros de duplicação. Informados pela Artesp. E vão atingir aí a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros na Nova Alta Paulista. Também a Assis Chateaubriand no trecho entre Parapuã e Martinópolis. E também a Homero Severo Lins aqui em Rancharia. O que a gente sabe também é que estão previstas, melhor dizendo, seis praças de pedágio. Uma aqui na Homero Severo Lins, duas em Martinópolis, na Assis Chateaubriand. E outras três na Comandante João Ribeiro de Barros, entre Parapuã e Panorama. Foi informado ontem também, durante essas respostas que os técnicos deram aí, né? Aos participantes aqui dessa audiência pública. Que os valores que deverão ser cobrados nessas praças de pedágio serão os seguintes. Para cada 100 quilômetros rodados de pista dupla, vai girar aí um pouco mais de 14 reais na somatória dos trechos, né? E para a pista simples, nos mesmos 100 quilômetros rodados, a tarifa deve girar em torno aí de 10 reais. Isso foi o que eles informaram ontem. Se houverem perguntas do mesmo tipo aqui hoje, provavelmente eles vão responder aí, né? Esclarecer essas dúvidas. E, claro, a gente continua acompanhando para trazer a cobertura completa no 2ª edição Casa Grande. Bom, melhorado, o Nakato é um assunto delicado e que mexe aí com a região. São seis praças de pedágio. Vai impactar muito no bolso de quem usa. Por outro lado, obviamente, tem ali a melhoria na condição dessas vias que o Nakato destacou. São rodovias que estão nas mãos do DR e passarão, então, para a administração privada por meio desse projeto de concessão apresentado pelo governador João Dora. Mas tem que continuar acompanhando, tem que ficar em cima, entendendo todos os detalhes. porque, senão, depois, lá na frente, associações, enfim, pessoas que participam da sociedade civil vão se mobilizar caso não fique tudo muito bem esclarecido nessas audiências que o Nakato tem acompanhado. Obrigado, viu, Nakato, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.